Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro que você sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública que a TVE apresenta diariamente, da segunda-feira até a sexta, sempre às 18 horas. Você chega às 18 horas, você entra na TVE ou já está assistindo, porque a programação é muito boa, então você já entra na TVE e a gente já passa para o Consumidor em Pauta às 18 horas. Está certo? Então eu adoro fazer esse programa porque é um programa de utilidade pública, um programa que defende os nossos direitos, meu, seu, de todo mundo, defende os direitos aqui no programa. Esse programa é feito por perguntas, através de perguntas que vocês mandam e que os nossos convidados respondem. Eu aqui no meu escritório, eles lá na casa deles, no escritório deles, alguns às vezes no interior, mas graças à equipe técnica da TVE nós vamos colocando no ar os programas aí. Estamos loucos para voltar para o estúdio, né? Daqui a pouco voltaremos, mas enquanto isso vamos falando daqui. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, pode usar o nosso e-mail e fazer uma pergunta. Ou pode usar também o nosso WhatsApp, faz a pergunta e as respostas vão ser dadas aqui no programa pela ordem de chegada. Então use também o nosso WhatsApp. Se você não entender bem a resposta, pode ligar amanhã não, amanhã não, segunda-feira. Você acessa a TVE, entra na página TVE ao vivo e assiste o programa. Ou então se quiser esperar mais uns dois dias, você assiste no YouTube, também o programa aqui do Consumidor em Pauta. Tá bem, meus amigos? Então está. Hoje eu tenho um prazer muito grande de tratar de um problema que é de todos nós. Todos nós, quando começamos a trabalhar, quando a gente se dá conta da vida mesmo, né? A gente começa a trabalhar. E é sempre depois de tantos anos que a gente vai se aposentar. Então hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer enorme de ter aqui comigo uma das maiores autoridades nesse país, nesse Rio Grande do Sul, sobre direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Como tem passado o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite a todos os nossos telespectadores. E como eu digo, né? Quem tem amigos nunca está só. Com uma apresentação dessas, com uma chamada dessas, eu fico até constrangido, né? Eu sou um simples advogado aí que ama o que faz, que adora o direito previdenciário. E um advogado esforçado. Nada mais do que isso, meu amigo. Pois é, mas o senhor é um advogado disfarçado, um advogado esforçado, um advogado que pensa na previdência, que pensa na aposentadoria, mas isso não me tira o direito de considerá-lo como uma das grandes autoridades, no Rio Grande do Sul, principalmente, de direito previdenciário. Tá bom, doutor Luiz Gustavo? Nem vamos discutir mais isso aí, tá? Vamos deixar. Eu gostaria, doutor Luiz Gustavo, de ler aqui mais uma dessas, desses elogios que as pessoas mandam pra nós aqui na TVR. Esse aqui vem do senhor Luiz Carlos, lá de São Leopoldo. Ele diz o seguinte, senhor Machado, acompanho esse programa há muito tempo e quero lhe felicitar e agradecer aos advogados por essas esclarecedoras respostas. Tenho um amigo que seguiu os ensinamentos do doutor Luiz Gustavo e conseguiu se aposentar. Fiquei feliz por ele. Muito obrigado e sigo em frente, ajudando a quem precisa. Parabéns a todos. Muito obrigado, senhor Luiz Carlos. Muito obrigado mesmo por uma feliz coincidência. O senhor é Luiz também, só que o doutor Luiz Gustavo é Luiz Gustavo e o senhor é Luiz Carlos. Mas isso faz com que a gente goste mais ainda do senhor, por todo o que o senhor tem apresentado. Doutor Luiz Gustavo, é bom receber de vez em quando um elogio assim, não é? Poxa vida, Luiz Carlos, obrigado por ter nos comunicado que a nossa resposta ajudou o seu amigo. Isso nos enche de alegria, isso acalma o coração e nos mostra que nós estamos no caminho certo. Porque esse é o nosso objetivo maior, quando nós nos dispusemos a estar aqui, na gloriosa TVE, que de tanta relevância para a sociedade, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso objetivo, TVE, TV Pública, e nós estamos aqui na intenção de prestar um serviço público, um serviço de utilidade pública. Então, eu fico muito feliz, Machado, muito feliz e até emocionado de receber uma mensagem dessas. Um forte abraço ao Luiz Carlos e ao amigo dele, que curta bem a sua aposentadoria. Que coisa boa. Era aposentado é outra coisa. Doutor Luiz Gustavo, vou pegar o telefone aqui e vou abrir exatamente num assunto que vai dizer, diz respeito a muita gente aqui. Doutor Luiz Gustavo foi advogado, ou é advogado, de um processo que está no TRF4. Servidor de um servidor público que tinha averbado o tempo rural. Depois de mais de dez anos, cancelaram a aposentadoria porque o Tribunal de Contas da União entendeu que o tempo rural deveria ser indenizado para poder computar na aposentadoria, junto à União. Esse é o tema do processo que foi julgado no Tribunal Regional Federal da Região 4 e que tinha o doutor Luiz Gustavo como advogado. Parabéns, doutor Luiz Gustavo, e eu gostaria que o senhor falasse exatamente nisso na abertura do programa. Machado, esse processo, ele foi um processo muito interessante, muito interessante mesmo. Havia um servidor público vinculado a um regime próprio de previdência que tinha averbado um tempo rural e depois de mais de dez anos o poder público resolveu então cancelar a aposentadoria dele. dizendo que se fazia necessário pagar uma indenização para a averbação desse tempo rural para que esse tempo fosse utilizado lá no regime próprio de previdência. E essa servidora, na verdade, me procurou, imagina, imagina o desespero da servidora porque o Tribunal de Contas da União deu-lhe duas opções. Ou ela voltava a trabalhar já depois de mais de 15 anos aposentada, ou então ela deveria pagar uma indenização de valor superior a 150 mil reais para que esse tempo de atividade rural fosse computado. Foi uma luta enorme, desde o primeiro grau, depois no tribunal, foi necessário que fizéssemos sustentação oral também no julgamento. Foi um processo que nos trouxe, além de muita alegria pelo resultado, nos trouxe também um grande aprendizado. Conseguimos demonstrar ali que estava equivocada a decisão do Tribunal de Contas da União, que já havia transcorrido um prazo máximo possível para a revisão do ato de concessão da aposentadoria. E foi muito interessante porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região acolheu justamente a tese que nós defendíamos nesse processo. E ao final das contas, então, a aposentadoria foi montida e a nossa servidora, a nossa cliente, continuará recebendo o valor da sua aposentadoria sem que tenha tido a necessidade de pagar qualquer indenização, porque realmente não era devida, e até pelo transcurso do prazo não havia mais que se falar em cancelamento dessa aposentadoria. Depois o doutor Luiz Gustavo vem aqui e diz assim, ali de peito aberto, que ele é meu amigo, que por isso eu digo as coisas que eu disse no começo do programa. Mas não é não. Vocês acabam de ouvir do próprio doutor Luiz Gustavo a resposta a tudo aquilo que eu disse. O doutor Luiz Gustavo realmente merece. Tá bom, doutor Luiz Gustavo? Eu lhe dou os parabéns, os parabéns do programa, os parabéns de todos nós por mais essa vitória fantástica do senhor no tribunal. Machado, se me permites, eu aqui tenho que fazer um reconhecimento todo especial também à equipe do CRJ Advogados, porque lá a gente não trabalha sozinho, nós somos uma equipe que pensamos e que atuamos em conjunto. Muitas vezes, antes de ajuizarmos qualquer ação, passamos dias, dias, conversando a respeito do tema, trocando ideias, porque a troca de ideias nos faz crescer e nos faz, muitas vezes, encontrar o melhor caminho e a melhor tese para depois ser defendida nos tribunais. Então, é um trabalho de uma equipe toda que estuda muito e que se esforça muito para bem atender a todos os que nos procuram. Dá, muito obrigado. Parabéns, doutor Luiz Gustavo. Vamos às perguntas, então, de hoje, que elas são demais, são muitas. A primeira é do seu Silva, lá de Sapucaia do Sul. Ele diz que tem um processo de aposentadoria na Justiça Federal desde 2016. Foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição, mas minha advogada entrou com recurso pedindo aposentadoria especial. Se eu aceitar aposentadoria comum, enquanto aguardo o recurso do juiz julgar e o juiz julgar improcedente, não poderei mais recorrer e vou ficar com aposentadoria por tempo de contribuição para sempre? É a pergunta do seu Silva, lá de Sapucaia do Sul. Poxa, essa pergunta é muito interessante e essa situação, Machado, acontece muito, muito no dia a dia. O que acontece? O cidadão está buscando uma aposentadoria especial, por exemplo, que é a melhor aposentadoria, o melhor cálculo, enfim. E no transcurso do tempo do processo, ele acaba implementando as condições para uma outra aposentadoria não tão vantajosa como aquela que ele está buscando no processo, aposentadoria especial. Ou, muitas vezes, ele já no primeiro grau, quando veio a sentença, o juiz reconheceu o direito a uma aposentadoria menos vantajosa. E aí fica a dúvida. Mas vem cá, enquanto o meu processo não é julgado, definitivamente, enquanto não se decide lá no processo se eu vou poder alcançar aquela aposentadoria que eu realmente quero, que é o melhor benefício, será que eu posso começar a receber essa outra aposentadoria, que não é ideal, mas, enfim, vai me ajudar? Ah, bom, a resposta é afirmativa. Pode. O Dr. José está conversando conosco sobre aposentadoria, sobre direito previdenciário. Hoje é o assunto do dia. Nós vamos fazer o seguinte, enquanto a gente acerta lá com o Dr. Gustavo, a gente vai fazer um intervalo, mas ele é bem pequenininho. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de algo que interessa a todos nós. É o problema da nossa aposentadoria. Estamos tratando de direito previdenciário. E quem está conosco lá na sua casa é o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Amos. Dr. Gustavo respondia à pergunta do Sr. Silva, lá de Sapucaia do Sul. Podemos continuar agora, Dr. Gustavo. Bem, retomando então. Essa situação que o Sr. Silva referiu na pergunta é muito comum, porque muitas vezes o cidadão está com um processo buscando a aposentadoria especial, que é a melhor de todas as aposentadorias, o melhor cálculo, enfim. E aí surge a dúvida, surge a dúvida. Mas, vem cá, no curso do processo eu implemento as condições para uma aposentadoria diferente. Não é a melhor, mas é a aposentadoria que eu posso começar a receber. Será que eu não poderia começar a receber essa aposentadoria e aguardar que termine o processo? Sim, a resposta é afirmativa. É possível. Enquanto o processo tramita, se o segurado implementar as condições para uma outra aposentadoria, ele pode requerer de começar a receber essa aposentadoria. Ou mesmo quando o juiz, na sentença, concede uma aposentadoria que não é a ideal, que não é aquela buscada, o cidadão pode começar a receber, na maioria das vezes, e aguardar o resultado final do processo. O grande problema disso é o seguinte, caso o cidadão venha a perder o processo no final, ele acabará ficando com essa aposentadoria que não seria a ideal para sempre. Ele não poderá depois renunciar a essa aposentadoria. Porque a partir do momento que o cidadão recebe o primeiro pagamento, ele não pode mais abrir mão da sua aposentadoria. Então, Sr. Silva, antes de optar por começar a receber uma outra aposentadoria, que não é aquela que o senhor deseja, sugestão, converse com o seu advogado, faça o cálculo, verifique o valor da aposentadoria e junto com o seu advogado, depois que o senhor estiver ciente de todas as consequências desse ato, aí o senhor decida se vale a pena começar a receber ou não. A pergunta agora é da Dona Nilza, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela começa a pergunta dizendo assim, sou fã desse programa tão informativo, parabéns. Obrigado, Dona Nilza, muito obrigado mesmo. Essa frase já vai para lá, para a nossa coleção, tá? Mais um elogio. Gostaria de saber por que a empresa não desliga o funcionário que está aposentado por invalidez. Isso acontece, doutor Luiz Gustavo? Sim, Machado, isso acontece e o motivo, Dona Nilza, é o seguinte. Toda vez que a Previdência concede ao segurado um benefício por incapacidade, seja um auxílio-doença, seja uma aposentadoria por invalidez, agora com a reforma da Previdência trocou o nome desses benefícios, mas continua sendo a mesma coisa, né? Toda vez que um benefício desses é concedido, o contrato de trabalho fica suspenso. E por isso, a empresa, ainda que queira, não pode desligar o seu empregado que está em gozo de benefício por incapacidade. Então, resumindo, concessão de benefício por incapacidade acarreta a suspensão do contrato de trabalho. E por isso, a empresa não pode desligar o seu empregado. Doutor Luiz Gustavo, a pergunta agora é da dona Lígia, que mora na cidade de São Leopoldo. Em julho de 2004, entrei, 2011, aliás, entrei com o processo de revisão de aposentadoria que seguiu para o Tribunal Superior, em Brasília. E está parado desde março de 2014. Contatei um advogado que não soube explicar a demora do processo. E ela pede o seguinte. Podem me ajudar? Dona Lígia, então, aqui vai mais um advogado que não sabe explicar, pelo menos por enquanto. Com essas informações apenas, dona Lígia, realmente não há condições de lhe dar uma resposta mais objetiva. Vejam, o seu processo de revisão, ele foi julgado em primeiro grau, em segundo grau, e provavelmente agora a parte que perdeu ingressou com recurso e o processo está lá em Brasília. E, às vezes, um processo, quando chega no Tribunal Superior de Justiça, ou no Superior Tribunal de Justiça, melhor, STJ, ele acaba ficando lá parado por muito tempo. E, muitas vezes, os processos ficam parados aguardando que o Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo o STF, decida sobre um tema mais abrangente. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco o julgamento do tema 709, que envolvia a questão relativa às aposentadorias especiais. Esse tema estava pendente de julgamento lá no STJ, desde, no STF, melhor, desde 2015. Então, nós tivemos todos os processos no país inteiro parados, sobrestados, por muito tempo. Então, dona Lígia, o que nós precisamos é que a senhora nos traga mais elementos. Qual é o tema que está sendo discutido no seu processo? Que revisão é essa que a senhora está buscando? A senhora está pedindo reconhecimento de tempo especial? Está pedindo o recálculo puro e simples, porque algumas contribuições não foram computadas no cálculo da sua aposentadoria? Enfim, dona Lígia, complemente a sua pergunta. Mande mais dados para nós, ou até mesmo mande o número do seu processo, que aí a gente pode dar uma olhada, e aí, sem conhecer o processo todo, é verdade, mas a gente já pode dar um pitaco aqui dizendo do que se trata e se a perspectiva é que demore muito tempo ainda ou se o julgamento será mais breve. Está bom, dona Lígia, faça isso aí que o doutor Gustavo disse, porque assim a senhora terá, nós teremos mais condições aqui, eu leio e o doutor Gustavo responde, nós teremos mais condições de responder para a senhora. A dona Lígia, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, se minha mãe se aposentar e meu pai, que já é aposentado, falecer, ela pode acumular a aposentadoria dela e a do meu pai? Ou então poderá escolher uma das duas? A aposentadoria dela seria de um salário mínimo, enquanto que o meu pai recebe o teto do INSS. Que ideia, doutor Gustavo? Vamos lá. É possível acumular aposentadoria e pensão. Nessa hipótese, a mãe da nossa telespectadora poderá optar pelo benefício maior e desse benefício maior vai receber a integralidade. Do segundo benefício, que é o menor, ela receberia apenas um percentual. No entanto, como esse segundo benefício é um benefício de valor mínimo, de salário mínimo, e nenhum benefício pago pode ser inferior ao salário mínimo, no final das contas, nesse caso concreto, será possível receber cumulativamente os dois benefícios. Vai receber a aposentadoria dela e mais a pensão. Agora, o importante é ressaltarmos o seguinte. O falecido recebia, segundo o informado na pergunta, o teto da Previdência. O valor da pensão não vai ser igual ao valor da aposentadoria que ele recebia. Porque desde a reforma da Previdência, lá em 2019, o cálculo da pensão por morte, melhor, sofreu alterações. E a partir da reforma da Previdência, a pensão por morte já não é mais de 100% do valor que o falecido recebia em vida, quando estava aposentado. Então, provavelmente, a mãe da nossa telespectadora receberá 60% do valor da aposentadoria que o falecido recebia enquanto estava viva, tá bem? Mas vai ser possível, sim, cumular o recebimento dos dois benefícios. Caso tenha alguma dúvida, o importante é pegar a carta de concessão da aposentadoria, que agora vai gerar a pensão, e da aposentadoria que a sua mãe recebe, e procure um advogado que o colega poderá fazer o cálculo exato e lhe mostrar direitinho qual será o valor dos dois benefícios, porque a cumulação, como eu disse, vai ser possível. O que vai haver é uma pequena redução em face dos novos critérios de cálculo da pensão. A pergunta vem da cidade de Gravataí, e quem está perguntando é o senhor João Paulo. Ele diz o seguinte, já estou aposentado faz 21 anos, mas penso que poderia entrar com a ação por desvio de função no serviço público. Será que ainda posso? Será que pode, doutor Luiz Gustavo? A pergunta do senhor João Paulo não é propriamente uma questão previdenciária, e ela pode ser uma pergunta relativa a direito administrativo, porque fala em serviço público, ou até direito do trabalho. Mas, enfim, é uma situação simples, e eu lhe diria, João, que não, não é mais possível, porque já transcorreu muito tempo. Se o senhor era servidor público, se aposentou há 21 anos, já se passaram mais de 5 anos, portanto, que o senhor está afastado. E o senhor só poderia buscar as diferenças relativas aos últimos 5 anos. Então, já se passou o prazo, se eventualmente o senhor teria algum direito, alguma parcela a receber, elas já estão prescritas. Então, senhor João, a minha opinião é que o senhor, ainda que tivesse alguma coisa a receber, pelo transcurso do tempo, não é mais possível pleitear. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu quero só lhe cobrar uma coisa. O senhor disse aqui, enquanto a gente conversava, que no dia em que a gente voltar para a TV, fazer o programa lá ao vivo, o senhor vai levar uma caixa, uma engradadinha de cerveja, geladinha, para que todo mundo tome depois do serviço. Confirma isso, doutor Gustavo? Confirme. Para que o nosso telespectador entenda, o pôr do sol que se tem aí na TVE, nos estúdios da TVE, é algo simplesmente incrível. E eu estou com tanta saudade de adentrar no estúdio da TVE, de participar de um programa ao vivo, de encontrar toda essa equipe maravilhosa que tanto nos auxilia. Que a minha proposta é, na próxima vez que estivermos aí, depois de participarmos do programa, vamos nos sentar naqueles bancos que tem lá perto da cerca, da TVE, e vamos abrir uma cervejinha e bater um papo. Que coisa boa. Promessa é dívida. Doutor Gustavo, muito obrigado. Nós voltaremos na segunda-feira com o Direito do Consumidor. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau, 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 tchau